Fala aí galera, beleza? Tô aqui em mais um vídeo, vou mostrar pra vocês mais um CD de K-Pop E o que eu vou mostrar pra vocês é o... Sexto álbum do Rain, Rain Effect, lançado no começo de janeiro Depois de um longo período fora, né? Eu acho que foi em 2010 que foi Love Song, o último trabalho dele Ele finalmente voltou com seu sexto álbum Ele tava no exército, né? Então ele não pôde lançar nada por dois anos Um dos pequenos motivos Bom, este álbum, como muito bem dito pelo Maid Parece um álbum do 2N1 Esse estilo, né? Esse acrílico aqui atrás Esses brilhantes, esse alto relevo Parece muito com o álbum do 2N1 E não, não é o álbum do 2N1 E podem me julgar, mas eu não curto muito o 2N1 Por ser impossível comprar um álbum delas Ele parece aqueles dual case, né? Acrílico Aqui na lateral Eu não sei como é que abre esse treco Tem um look aqui Eu nunca vi um unboxing Meu reflexo ali Eu nunca vi um unboxing desse... Desse álbum, por isso eu não sei o que esperar dele Aqui a gente tem a tracklist Composta por 10 músicas Ele lançou já a versão special edition Que vem com uma outra música Que chama I Love You Que é... 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 É uma... Mais uma... Uma coisinha mais calminha, né? Rain lançou duas... Dois MVs De... Para esse álbum Foi de 30 Sex E Last Song Ele performou as duas músicas também E temos aqui A terceira... A quarta música Que é um featuring com a Huna Do 4Minute Eu achei, assim Uma das piores músicas do álbum Para ser sincero A voz dela Tá muito irritante E... Sei lá Tá... Tá estranha Ela tá parecendo Uma gata no cio Mas enfim Passando pra frente Eu gostei também muito de Superman É uma das minhas preferidas também A arte aqui do CDT Tá bem legal, né? Parecendo uma... Coisa molhada Ah, que ótimo Ah, ele veio quebrado Ah, por isso Ele veio quebrado Por isso que ele tá solto Aqui ele é... Simplesmente um book Né? Aqui E... Ele fecha Aquele é o book Não tem nada de mais Rain volta com Tatuagem de beijo No rosto Aqui é a tracklist E os dançarinos estranhos dele também Aqui é a letra E a... A... A composição No antigo Aqui são todos chutes De 30 sex, né? Esse tipo de... De cenário De roupa Arrumando o cabelinho Superman Ele é bem curtinho, né? É uma coisa bem simples Mas... Aqui são os créditos O que o... Rain agora é da Cube, né? Aqui, olha Que legal Tem uns efeitos de água Que é daqui de trás, né? Aqui dentro Fica aparecendo Água também Caindo no rain Vendo contra a luz, né? O que eu levo E bom É isso Ele é bem simples, né? Aí ele abre aqui também Desse lado Eu não sei Pra quê Ele é tipo um... Um coisa de CD mais DVD, né? Japonês Ele abre de dois lados Fiquei frustrado Que esse negócio veio quebrado Veio inteiro quebrado Eu nem mostrei aqui, né? O CD Parece mais Banhado em sangue Do que em chuva Mas, enfim O CD Não teve Nenhum dano Aparentemente Não tem problema Tirar todos os Os dentinhos Que estão sobrando É que ele é alto relevo, né? Pra você tocar mesmo Não é nada Totalmente especial Assim Simplesmente Pra você conseguir tocar Eu tenho que confessar Que eu não acho o Ren Um... Um artista assim Um cantor Fodástico Eu gosto muito do Ren Só que mais como dançarino Porque como cantor Ele não é Tão bom assim É... Nada contra, né? Mas É... A voz dele é meio estranha Eu não sei Então Eu acho Meio... Meio bizarro Sabe? Mas Eu gosto bastante dele É... Ele é um... É... De fato Um ótimo showman, né? Ele sabe fazer um ótimo show Mas Bom É isso aí, galera Vou ficando por aqui Quem curtiu Dá um curtir aqui embaixo Se inscreve no meu canal Aqui embaixo Pra mais vídeos É... Vou deixar No... Na descrição Links Para as fotos da minha coleção Qualquer críticas Dúvidas Sugestões Que vocês tenham Pode me mandar uma mensagem Ou escrever nos comentários Aqui embaixo Também Pra... Depois Eu... Que eu... Que eu puder Eu posso... Posso ler E responder vocês Tá certo? Então É isso aí, pessoal Continuo pedindo Ajuda Pra quem puder Adicionar meus favoritos Aqui no YouTube Me ajudar na divulgação E também Quem puder Compre As coisas Dos seus idols Favoritos Pra dar suporte A eles Tá certo? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Nos vemos Nos próximos... Nos próximos vídeos Muito obrigado Por assistir Valeu E... Falou Até a próxima Bye, bye Bye